Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cio, sou dona aqui da loja de móveis usados. Gente, tô aqui com essa máscara, mas eu vou tirar ela porque eu tô sozinha aqui na loja, tá? Acabei de chegar. Vou tirar ela pra gente poder conversar melhor, pra poder fazer o vídeo melhor pra vocês. Gente, eu quero mostrar aqui pra vocês hoje que a gente fez uma mudança, tá? De uns tempos pra cá, nos últimos meses a gente mudou o meu local de atendimento aqui na loja, a gente fez uma mudança. Aí eu vou estar contando aqui pra vocês como que tá a nossa rotina aqui agora, né? Por causa desse coronavírus, né? A gente teve que aderir a outras mudanças também, principalmente com as crianças, né? Porque como vocês sabem, eu trabalho com elas aqui dentro da loja. Eu tive que colocá-la num lugarzinho diferente. Vou mostrar pra vocês. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar, mostrar aqui pra vocês aonde antigamente era, né? Aonde eu ficava com a minha mesa. Ela ficava mais ou menos aqui, nessa direção aqui, onde tá esses colchões agora. Nós tiramos esses colchões, ele ficava lá do outro lado. A gente tirou tudo de lá e colocamos tudo aqui. Vamos ver se vocês conseguem ter uma visão aí, mais ou menos. Tá vendo? A gente colocou todos eles aqui. E aqui, nesse corredorzinho aqui, ó, tá bem apertadinho. Por quê? Porque a gente tá fazendo uma... Hoje a gente trouxe uns móveis pra cá. E ontem à noite, né? A gente trouxe uns móveis e tá uma verdadeira bagunça. E hoje eu vou organizar tudinho. Então, gente, aqui... Aqui era onde eu ficava. Aí, aqui onde tá essas peças de cama aqui, ficava um berço aqui, onde a Maria ficava, né? Onde ela dormia. Essa porta aqui era o meu banheiro. A gente usava aqui, né? Era o banheiro. Hoje... Aqui a luz, deixa eu acender. Hoje ele tá assim, só servindo mesmo pra gente guardar peças. Aqui tem peças de cama. Na verdade, as camas de solteira praticamente não tem mais peça, porque já foram todas vendidas. Essas aqui são laterais e as peças dos estrados. Daí eu tenho aqui algumas peças, como pé, serrinha, maquita, pé de fogão, pé de armários. Aí temos... É umas ferramentas úteis, né? Essa daqui... Não sei se vocês estão conseguindo... Essa daqui é a nossa máquina de lavar estofados. Da VAP. A gente usa pra lavar. Aqui também tem pecinhas de fogão. Ó, boquinhas de fogão, que a gente vai sempre guardando. A gente não desperdiça nada. Tudo é útil. Isso aqui é uma madeira. Ela tem essas rodinhas aqui, ó. A gente usa pra colocar coisas pesadas em cima e arrastar. Então, esse daqui é o meu antigo banheiro. Que agora tá sendo usado como um depósito mesmo, né? A gente usa como um depósito agora pra tá guardando, armazenando as tranqueiras. A bagunça. Vamos fechar aqui essa porta. Então, é... Daí... Aí ficou assim. Aqui é onde... Aqui tinha cama mesmo, normal. A gente sempre colocou cama aqui nessa lateral. A gente só fez essa mudança aqui mesmo. Tiramos o balcão e colocamos as camas tudo aqui. E... Mas por quê? Que eu tô contando isso pra vocês. Por quê? Porque a gente fez um... Então, eu comecei a atender agora, gente, aqui, ó. Ali atrás, naquele cantinho. Que tem aquela porta que é onde era... Ali onde eu armazenava as coisas. Minhas bagunças. As peças, as de cama, as coisas que a gente ia usando pra reforma, né? Material de limpeza. Ficava tudo ali dentro. E ali onde eu tive que colocar as crianças. E fazer também uma mini cozinha. Que é onde eu faço um almoço pras crianças. Né? Um lanche. Então, acabou ficando tudo ali. E o melhor de tudo... É que a porta tá aqui. Então, a gente consegue ter acesso. A gente consegue ver direitinho, né? Quem tá chegando. E a entrada de ar. Antes eu ficava ali. E era muito quente. A gente ficava o dia inteirinho com o ventilador ligado. Hoje a gente não precisa estar ligando o ventilador o dia todo. Somente a entrada de ar ali. E como lá atrás também tem um... É bem aberto. Então, o ar passa, circula. É uma maravilha. É muito bom mesmo. Quando venta muito, né? Às vezes a gente tem até que se segurar. Senão o vento leva. Tá, vamos lá. Vou mostrar lá dentro pra vocês. Aí, aqui, gente. Olha que legal. Que bacaninha que ficou. Aqui é o trocador das crianças, tá? Eu uso pra trocá-las aqui. E já guardar as roupinhas aqui. Fiz essa mini decoraçãozinha aqui em cima. Bem simplesinha. E o meu banheiro agora é aqui. Aqui agora ficou o meu banheiro. Ainda bem que eu tinha dois banheiros, né? Daí aqui a gente... Eu uso aqui dentro mesmo, assim. Troco eles, né? A gente lava tudinho. Dou banho neles aqui. Tem todo... Tipo assim, não é... É pequenininho, mas ficou bem melhor. Bem mais confortável pra mim. Até mesmo pela questão do calor, né? Pra eles serem pequenos, crianças, é... É bom eles estarem, assim, com o ar mais livre, né? Aí eu tava com o meu bom entendimento, o bebedouro. Ficou, assim... Ficou algo bem mais organizado, vamos dizer, né? E aqui, galera, é onde as crianças ficam. Ficou tão bonitinho, eu adoro. Ó, o bercinho, né? Que tava lá naquele aperto lá. Veio pra cá. Tem entrada de ar. Circulou direitinho. Aí eu fiz essa decoraçãozinha aqui na parede pra eles, ó. Ó, tudo bem com vocês? Olha lá a Vitória. Aí eles ficam aqui nesse tapetinho. Tem televisão, tem um quadrinho ali pra eles pintarem. É uma mini... Assim, foi... Como eu digo, né, gente? Foi improvisado. Foi improvisado, mas que deu super certo. Deu super certo mesmo. A gente fez esse painelzinho aqui pra eles estarem colocando os desenhos. Aqui a gente tem brinquedo pra eles, né? Uma amarelinha. Olha a amarelinha que eu fiz também. É super... Super lindinha. Super lindinha pra eles brincarem. As crianças aqui, elas têm, assim... É fácil, evidente. Elas aprontam, fazem o que querem, né? E aqui, gente, ficou pensando que a minha mini coisinha aqui do lado, ó. Uma geladeirinha simples, né? Bem simplesinha, que a gente pegou ali da loja. Um balcãozinho, né? Uma panelinha elétrica. É uma chaleira elétrica, tá? Você coloca só pra ferver água, pra eles tomarem banho mesmo. Ah, coisinha prática mesmo. Ó o meu fogãozinho. Esse fogãozinho aqui, ó. A gente fala, né? Tem gente que não dá nada. Mas eu dou. Pensa num fogãozinho bom, hein, gente? Um fogãozinho pequenininho aqui em cima da pia mesmo. Só pra fazer uma comidinha rápida mesmo, assim, né? Ah, umas panelinhas aí, uns copinhos mesmo, só pra gente dar uma... Pra não ficar com fome aqui na hora do almoço. Porque a gente faz uma comidinha super rápida mesmo. Dá uma bozinha. A gente tá fechando a loja somente à noite. Então, é das oito, né? Às seis da tarde. Então, é o dia todo trabalhando sem parar mesmo. Então, a gente tem que ter... Pra não ser muito, assim... Pra eles não ficarem com fome, a gente tem que estar disponibilizando uma comidinha, um lanchinho, né? E o almoço também eu faço aqui. Mantenho a loja aberta. Eu vou fazendo almoço, o cliente chega, para um pouquinho, vou lá tendo, volto. É assim nessa correria. Mas, a gente vai indo como dá. Graças a Deus, os clientes entendem, né? Que a gente precisa trabalhar, que tem as crianças aqui. E eles aceitam super bem, tá? Nunca ninguém reclamou de nada. E a gente vai levando, a gente vai levando, né? Porque são meus filhos. E eu prefiro que eles ficam aqui comigo. Do que ter que deixar com outras pessoas. Eu prefiro que eles ficam aqui, nos meus olhos. Aqui, gente, a gente tem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é mais um restinho de bagunça, tá? Esse foi o único restinho de bagunça que eu não consegui tirar daqui. Mas, assim, assim que sobrar mais espaço lá dentro, lá, da onde é o meu depósito agora, né? Lá no banheiro. Eu vou estar colocando essas coisas lá também. Esse daqui são peças de geladeira. Conforme vai passando, vai chegando a geladeira, que tá sem peças, a gente vai repondo com essas que a gente tem aqui. Olha quem já tá aqui, ó. Ah, gente! Esse é o João! O João Vicente. Esse é o meu caçulinha. Isso! E vai ajudar a fazer vídeo com a gente. Ele tá com uns cinco meses agora. Cinco meses. Por isso a gente deu uma pausa também nos vídeos, tá? Eu tava gestante e ele tava precisando de uns cuidadinhos extras, né? Então, a gente tava dando maior atenção pra ele. Essa aqui é a Vitória, né? A Vitória tá aí grandona já. E a minha ajuda a cuidar dele e da Maria. Olha a Maria. A Maria fica assim o dia todo, ó. Caçando o que aí, Maria? Bolacha? Uma coisa pra fazer hoje, como eu disse. Uma bagunça tá aqui dentro. Eu não mostrei direito aqui, mas eu vou... Assim que eu organizar aqui, eu vou tá fazendo um vídeo mostrando pra vocês. São muitas coisas legais. Tem um jogo de sofá lindo, lindo, lindo aqui, que eu vou tá mostrando pra vocês. Então, agora eu vou... Olha o João, já tá aqui, ó. Um trocador. Eu vou trocar ele agora, tá bom? E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Aguardem aí os próximos vídeos, que eu vou tá fazendo um vídeo aqui mostrando as coisas que a gente comprou agora. É noite passada. Aí, gente, se vocês não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom, galera? Galera, ativa o sininho pra vocês receberem as notificações. Eu vou tentar, vou fazer o possível, gente, pra fazer os vídeos diariamente, tá? Pra vocês. Mas eu vou tá sempre colocando, né? Pelo menos umas duas vezes na semana eu vou tá colocando vídeos aqui no canal. Se inscreva, tá? Compartilhe esses vídeos nas redes sociais. Ative o sininho. Curte aí. Curte o vídeo, gente. E vamos aí, vamos... Vamos continuar aí com a gente aí, seguindo aí pra vocês verem como é que é a nossa rotina aqui, tá? Tenho certeza que vocês vão se identificar bastante, tá? Porque a gente, assim, a gente faz o que pode, né? A gente trabalha com os filhos, trabalha aqui, trabalha ali. A gente não tem o que deixar, a gente trabalha mesmo com eles. A vida é corrida, tá? Mas a gente ama o que a gente faz. A gente ama mesmo. Eu adoro, eu amo trabalhar com móveis aqui. Com móveis usados, tá? E um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.